Aos seis dias do mês de novembro do ano de 2018, às 13h30min, na sala da 15, do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da Universidade Federal de Paraíba, realizou-se a cerimônia de defesa do trabalho intitulado Pedra Movediça, uma relação entre corpo e metáfora na construção da parádio, apresentado pela aluna Maesa de Vasconcelos Doniani, habilitação licenciada da construção de Rússia e examinado pelos professores Candice de Donê, orientadora, Marca Pérez Acunha e Heráclito Cardoso de Oliveira, membros da banca. O referido do trabalho foi aprovado, tendo cometido a média dez comensão de o presidente do trabalho, lá com essa ata da palma pé e subscreva. Aplausos Aplausos O edição É Aplausos É C Aplausos Obrigado.